Por alguns minutos o tempo dela parou, ali encostada na pilastra olhando o celular. E você em casa também parou para assistir a essa reportagem? E na rua há o ritmo frenético, naquela chamada correria do dia a dia. Gosto de resultado imediato, por isso. Você sofre com isso? Um pouco. A queixa é comum, falta tempo para resolver tantas coisas, falta paciência para esperar. Aí vem a ansiedade. Realmente, essa ansiedade existe e é normal. A ansiedade faz parte do nosso ser. Ela existe para quê? Para nos defender de algo que vai ser potencialmente danoso para o nosso corpo, vai ser potencialmente danoso para nós. E ela pode acontecer, às vezes, de forma exacerbada. Mas a ansiedade do dia a dia, nós temos que encontrar nossos recursos, encontrar formas de lidar com ela. Nas situações simples, como esperar o ônibus. Cinco minutos no ponto e nada. É um gerador de ansiedade. Basta olhar o movimento das pernas. Louca para chegar em casa, né? Para descansar, fazer janta, cuidar dos filhos, do marido. E aí fica ansiosa. O amigo aí conseguiu lugar no ponto de ônibus para aguardar sentado. Mas não estava se aguentando. Coça a cabeça, passa a mão na nuca, bate os pés, uma, duas, três vezes, sem parar. Esperando o busão aqui, é uma área. Não aguento esperar, senão. E a lista de geradores da ansiedade é grande. Pensar muito no futuro, né? Viver o futuro. Aí você acaba esquecendo o presente? É ver uma mistura, uma bagunça muito complicada, né? Causa falta de sono, insônia e muita tensão muscular. Serviço, trabalho, tudo. A vida, mas a gente se honra. Saudade. Saudade das pessoas quando você gosta. Faculdade. Às vezes apresentar algum trabalho. Ou então você está numa reunião também. Isso às vezes atrapalha de você colocar alguns pontos seus. Então, acaba que atrapalha. Quer mais um exemplo? Em tempos de tecnologia, todos querem um like nas redes sociais. Então, aquela foto publicada, se não for muito curtida... Toda hora eu estou indo lá na mesma foto e vendo se tem mais curtida. E quando não tem? Eu fico com muita raiva. E é incontestável sentir ansiedade em vários momentos do dia. Aqui, ó, a nossa colega, por exemplo, ela já pediu por aplicativo um carro para ir para onde mesmo? Oi, eu estou indo para Laranjeiras, para minha casa. E aí eu já vi que você está de 5 em 5 segundos olhando o telefone aí, querendo saber se esse Uber vai chegar ou não, não é? Isso, já estou aqui dois minutos para lá e para cá olhando e nada. Eu sou meio ansiosa mesmo. E o que passa na sua cabeça? Porque eu já penso no outro evento que eu tenho, no que eu tenho para fazer, já está em cima da hora e eu fico meio preocupada. Segundo este psiquiatra, nós somos estimulados a todo momento a ficar ansiosos por causa da facilidade em se ter tudo muito rápido demais pelo celular. E quando isso foge do controle, muita gente tem dificuldade de encontrar formas de resolver a situação. Aí é preciso ficar atento às reações para verificar se você não precisa de uma ajuda médica. Quando a gente fala desses sintomas, pessoas que têm esses sintomas ansiosos que não estão conseguindo dormir, que não estão se alimentando, que estão ficando extremamente irritadas, que estão apresentando muitos sintomas físicos, tremor, tacardia, o tempo todo elas têm que buscar ajuda. Para não chegar nesse estágio, é bom procurar ajuda ou criar uma fórmula para descarregar a ansiedade. A minha irmã faleceu com depressão. Ela era muito ansiosa. Então, assim, até por esse fato, eu já fico meio assim, né, eu procurei saber até que ponto estava a minha ansiedade. Eu aprendi a ler bastante, aí eu faço artesanato para tirar um pouquinho a ansiedade.